O que é o Tais? Já estou indo. Tchau, filho. Tchau. Até depois. Tchau, pai. Tchau, filho. Os exames iniciais não foram bons. Vamos lá fora do jardim. Quer tomar um café ou um chá? Tenho acompanhado o seu trabalho. Sente-se. Já tem os resultados dos exames? Estão todos aqui. Veja. Então está se espalhando. Sim. Dois meses? É difícil prever. Apenas dois meses. Muitas pessoas fazem uma viagem com suas famílias para lugares que nunca, nunca conheceram. Seis meses? Dois. Por favor, não conte isso para minha esposa. Uma viagem me parece uma boa ideia. Vamos, passe a bola, passe a bola. Vamos, deixa de beleza. Quero todo mundo se mexendo. Todo mundo se mexendo. Vai, 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 vai. Vai, rápido. O que você está querendo? O que é ganhar pela força é estar no lugar errado. Eita, calma aí. Vamos, vamos lá. Boa, Jones. Passa a bola, passa a bola. Vamos avançando. Para a sexta, para a sexta. Não vamos conseguir vencer. Claro que vamos. O clube deles fica na autopista. Com toda aquela fruição, eles estão cada vez mais pesados. A bola é do azul. É, presta atenção no jogo. Desculpa, eles são duros como pedras. Acho que é a poluição que eles respiram. Toma. Obrigada. Jonas, vamos jogar. Quem é ele? Só tem 15 anos. Ei, ei, ei. Eu não te disse? O que? Que a gente não ia conseguir vencer. Não disse, não. É claro que eu disse. Atenção. Chega de papo furado. O novo médico vai chegar a qualquer momento. Entregue seus formulários rápido. Pode entrar. Bem-vindo. Bem-vindo. Esse é o doutor Pervali. Ele... Ele... Ele...